Olá, sejam bem-vindos ao Sena Segura Shorts. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre cenários de incidente. Eu trouxe um exemplo para vocês de cenário de incidente onde os dois nós do meu cluster estão com a mensagem de Database na Veilab. Vou mostrar agora onde você valida a causa raiz desse incidente e como resolver, como trazer o seu ambiente de volta a pleno funcionamento. Para isso, o primeiro passo é conectar nas instâncias de sessão segura, então através da SSH na porta 59022 e uma vez já conectado, como eu já estou aqui, eu vou dar uma olhada em alguns pontos principais da minha aplicação. Primeiro deles, espaço em disco. Vamos dar uma olhada se algum dos meus, das minhas partições estão com disco em 100%, com espaço em 100%, o que impede a gravação de novas escritas no banco. Principalmente a partição barra var, que é onde fica alocado o banco de dados. Então não temos nada em 100% nesse caso. Vamos dar uma olhada no outro. Também não. Então vamos dar uma olhada em uma outra possibilidade. Processamento. Vamos ver se o processamento está muito alto, impedindo com que as máquinas se sincronizem. Vou dar um top aqui. Vou dar um top aqui também. Na primeira máquina, a gente sempre pega como mensagem, como uma referência, o load average. Então ele sempre tem que estar abaixo da quantidade de CPUs que você possui. Então nesse caso, meu laboratório possui duas CPUs e um load average em 0.37. Então está dentro. Não tem nenhum processador topado. A mesma coisa eu vejo na minha máquina primária. Então como que eu posso descobrir qual que é o problema? Se não é processamento, se não é disco cheio, o que pode ser? Onde que eu descubro isso? O caminho é o seguinte. Usando o comando tail-f para fazer a leitura do log no caminho. var log mysq error log. Aqui é o log do meu banco de dados. Então tudo o que acontece no meu banco vai ser reportado nesse log. Ok? E aqui ele está me dizendo justamente uma falha de conexão. Timeout de conexão entre o nó 60 e o nó 61. Então eu sei que o problema nesse meu cenário de incidente que eu reproduzi para vocês é uma questão de conectividade, uma questão de rede. Ok? Pode ser disco cheio alguma das vezes. Ele vai te trazer uma mensagem de que não foi possível escrever dentro do banco. Pode ser questão de processamento. Ele vai te trazer também enfileiramento de queries, enfileiramento de escritas na base, que também podem gerar incidentes. Então vai muito de caso a caso. Nesse caso, eu trouxe um cenário mais comum, que é o cenário de conexão, né? Onde pode ser uma questão de regra de firewall, pode ser uma questão de problemas de conexão, falha de link, problemas de VPN, dependendo da posição geográfica dos membros do cluster, tá? Então, beleza. Aqui eu já entendi que é uma questão de conexão. Então agora vamos mostrar como recuperar esse ambiente. teste. Vou limpar a tela nesses dois casos aqui. Perfeito. A primeira coisa a se fazer é validar se não existe nenhum processo travado do banco de dados antes de fazer qualquer ação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um PSOX, pipe grepe, mais que é um... Tô vendo aqui que o único processo que tem é o meu próprio grepe. Então, beleza. Vou fazer a mesma coisa na máquina primária. Aqui, a mesma coisa. Então, não tem nenhum processo parado. Vou dar uma validada só no status do serviço. aqui, ó. Aqui é um comando pra validar o status do serviço. Voltou aqui pro setial. Beleza. Aqui ele tá me dizendo que realmente está falhado. Perfeito. Vou limpar aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Setial. Status. Não mais que é. Beleza. Aqui também tá dizendo que ele está inativo, morto. Então, maravilha. Pra remontar esse cluster, pra refazer esse cluster, o processo vai acontecer primeiro na máquina primária do meu cluster. A primeira máquina da minha configuração. Então, aqui na minha máquina secundária, eu vou deixar um top aqui só pra ela não desconectar. E vamos à máquina principal. A primeira coisa que você fazer é apagar os arquivos de cache do galera cluster, que é o responsável pelo cluster de MySQL que o Senso Seguro utiliza, tá? Pra remover esses arquivos de cache, você vai no seguinte caminho. CD. Avar. Lib. MySQL. Vai dar um ls aqui dentro. E aqui estão todos os arquivos que fazem parte da base de dados do MySQL. Vou colocar um sustenido na frente, que é onde eu vou colocar um comentário nesse comando, pra revisar o que eu estou apagando antes de executar o comando, pra não correr o risco de eu apagar algo indevidamente. Então, vou dar um RM e vou apagar os seguintes arquivos. O primeiro deles é o multi-info, depois o galera.cache e o gestate.dat. Beleza? Então, vamos lá. Vamos rever o nome dos arquivos. Multimaster.info, galera.cache e gestate.dat. Revisados, eu posso apagar o sustenido e dar um enter. Perfeito. Feito isso, eu vou remontar o cluster. Então, eu vou rodar um comando que vai remontar este cluster. Sempre saio da pasta do MySQL, antes de executar esses comandos de base, por questão de segurança. E eu vou executar o seguinte comando. Galera. Underline new. Underline cluster. Só dar um tab que ele já completa. E vou executar. Depois de executado o meu comando do Galera new cluster, eu vou validar o serviço que eu tinha visto que estava como inativo. Então, system.ctl status. Agora ele já está rodando. Perfeito. Vou dar um top. Vamos validar na interface web como é que está a minha aplicação agora. Se eu abrir aqui, eu já vou ver que o meu nó primário já está com a interface pronto para logar. Beleza? Mas, o secundário ainda está como database unavailable. No nosso secundário, os processos são um pouco diferentes. Eu não vou remontar o cluster no secundário, porque ele vai ingressar no cluster que já existe, que já foi montado na máquina primária. Então, aqui eu não preciso daquele comando do Galera new cluster e também não preciso apagar aqueles arquivos de cache, porque eu vou fazer um movimento um pouco diferente. Então, eu vou fazer o caminho cd var lib e vou dar um ls.ph, pipe grep, mysql. Aqui está a pasta inteira do meu mysql, que foi onde eu removi aqueles arquivos do Multimaster Info, do galera.cast, do gradstate.dat. Só que aqui na máquina secundária, como eu vou fazer um sincronismo completo da minha base, do que eu tenho no primário para o secundário, o que eu vou fazer? Eu vou mover a pasta mysql para um arquivo de backup. Então, ela vai ser uma pasta mysql, underline, bkp, sempre com sustenido, tá? Revi, vi que está tudo certinho, apago e executo. Se eu der o ls agora, a pasta mysql não existe mais, existe apenas a pasta mysql, underline, bkp. Então, agora eu vou criar uma nova pasta com o nome de mysql, que vai estar completamente zerada, que vai receber os dados da máquina primária. Então, eu vou usar o comando install, menos d, mysql, menos g, mysql, menos o, mysql, para definir os permissoramentos. Vou dar um enter. E agora, eu vou dar novamente o ls, lha, com o grep do mysql. Agora sim, eu vou até limpar aqui, para ficar mais fácil a visualização. Vou dar um enter de novo. Agora sim, eu tenho uma pasta mysql, com os owners corretos. E agora, eu posso tentar startar o meu banco novamente. Então, eu vou sair da pasta do barra var, por questão de segurança. Então, eu vou voltar para a home do meu ente.qdm. E agora, eu vou usar o systemctl start, no mysql. E eu vou colocar um e-comercial para esse comando ficar em background. Por quê? Porque eu vou usar o meu prompt ainda. E na máquina primária, antes de eu executar, eu vou aqui. Vou rodar esse cara aqui dentro. E agora, eu vou dar um tail, menos f, barra var, log. Mais que é o error log. Eu já vou ver que essas máquinas vão começar a se comunicar. Ele já está mandando aqui, ó. Aqui começou uma comunicação com a máquina 3061. E aqui, eu vou abrir o log também, para ir acompanhando as duas máquinas. Beleza. Nesse momento, ele está pegando todo o valor da base de dados e transferindo para cá. Então, leva um tempo, porque existe uma transferência de arquivos que está acontecendo via rede. Vou aguardar alguns instantinhos, até que esse sincronismo termine. Nesse caso, como a minha base é bem pequena, foi bem rápido. Então, eu nem preciso esperar muito. Ele já está me dando algumas mensagens aqui de conexão. E ele está me trazendo a mensagem principal, que é aqui. 100 figuras 02, Sync Reef Group. Ou seja, esse cara agora faz parte do grupo. Ele faz parte do cluster novamente. E eu recebi a mesma mensagem na minha máquina secundária, dizendo que ele está sincronizado com o grupo e pronto para conexões. Vamos validar como que está agora na web? Se eu voltar aqui no meu navegador, a minha máquina primária que já estava online. Se eu vier agora aqui na secundária, ela também já está online e pronta para uso. Esse foi o conteúdo de tratativas de incidentes do MySQL. Voltamos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.